Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia de Piano e hoje eu vou ensinar pra vocês um jeito bem simples da gente mudar o tom de uma música. Então vamos supor, a gente tem uma sequência de acordes e a gente quer mudar, quer aumentar o tom ou diminuir o tom, subir ou descer, tá bom? Então gente fiquem comigo nesse vídeo, né? Se por acaso vocês estiverem assistindo esse vídeo em outra plataforma, no Instagram, no Youtube deixa um like, beleza? Deixa um comentário também que é muito importante, tá bom? Às vezes eu pego alguns vídeos do curso, coloco no Youtube pra divulgar e tudo mais, tá bom? Então, sem mais delongas, olha só gente, presta atenção nisso aqui Tô com um violão aqui pra exemplificar. Vamos supor daqui a pouco eu já vou escrever aqui na lousa. Vamos supor que eu tenho uma música que tenha quatro acordes, tá? Então no caso eu tenho o Dó, tenho o Sol tenho o Lá menor e tenho o Fá Vou pegar, sei lá, uma música que eu já toquei numa igreja, que é bem comum é Há uma chuva de graça aqui Ó, está chovendo sobre todos nós Tá vendo? São quatro acordes, de novo Há uma chuva de graça Tá? Essa é a tonalidade da música, do A maior Então, eu vou escrever na lousa aqui e a gente vai transpor essa música pra tonalidade de Ré maior Tá? Então veja bem Mudança De Tom Tá? Então vamos escrever aqui os acordes dessa música A gente tem Dó maior Tá? Sol maior também Lá menor E Fá Tá? Qual que é a primeira coisa que você vai ter que ver pra conseguir trocar o tom da música? Você precisa saber Campo harmônico Muito importante Por quê? Porque quando a gente fala de tom de sequência de acordes a gente tá falando de graus do campo harmônico Tá? Então, por exemplo na tonalidade de Dó maior nós temos o primeiro grau que é o Dó maior o segundo grau que é o Ré menor terceiro grau Mi menor Né? Então a gente tem uma regrinha pra cada campo harmônico pra cada tom a gente tem uma determinada sequência de acordes Tá? Então, o que vocês vão fazer? Basicamente vocês vão pegar o campo harmônico de Dó maior e vocês vão achar quais são esses graus aqui Então, por exemplo no campo harmônico de Dó maior o acorde de Dó maior é o primeiro grau o Sol é o quinto grau que a gente chama de dominante certo? O Lá menor faz as contas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá é o sexto grau Tá? Lá Lá menor E o Fá seria o quarto grau Dó, Ré, Mi, Fá quarto grau Beleza? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo Ah, se eu quiser transpor pra tonalidade de Ré maior essa música então eu vou subir um tom tá? O que eu vou fazer? Eu vou achar os acordes compatíveis Então, por exemplo qual que é o primeiro grau do campo harmônico de Ré? Seria o Ré maior certo? Qual que seria o quinto grau do campo harmônico de Ré? Faz as continhas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Então, nós temos o Lá maior aqui Tá? Professor Por que que o quinto grau o primeiro grau é tudo maior? Campo harmônico maior essa é a regra primeiro grau maior quinto grau maior Tá bom? Sexto grau Se aqui a gente tem o Lá aqui vai ser o Si Então, a gente vai ter o Si menor Certo? E aqui, pessoal O que que a gente vai ter? Faz as contas Ré, Mi, Fá, Sol Então, aqui nós temos o Sol Então a gente acabou de transpor essa música aqui pra tonalidade de Ré maior Então, antigamente a gente tinha ela na tonalidade de Dó Agora, nós temos na tonalidade de Mi Tá bom? Primeiro grau quinto grau Sexto grau e quarto grau Beleza? Eu vou tocar aqui pra vocês verem Na primeira vez eu toquei ela em Dó maior que seria assim Há uma chuva de graça aqui Está chovendo Sobre todos nós Ninguém vai se entregar Tá? Depois a gente mudou o tom Ó, subiu Há uma chuva de graça aqui Está chovendo Está chovendo Sobre todos nós dentro da plataforma da Academia de Piano Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima aula Tchau Tchau